Gosto muito de trabalhar o espaço, porque eu acho que acaba aproximando mais as pessoas da arte, assim. O artista é aquele que põe para fora o interior dele. Enquanto eu estou criando, eu estou experimentando. A college é muito experimental. E eu acho isso sensacional. Eu comecei a pintar parede para deixar um ambiente bonito. Parei de lisa da vontade de desenhar e colocar alguma coisa. Um dia dividimos homem e natureza. Somos essa criação e dessa união que nós estamos falando.